Algumas pessoas talvez estejam se perguntando agora, né? Mas terminar uma relação resolve o problema daquela jovem, né? Da Maria. Mas e se o namorado dela, o João, começar a namorar outra menina? E perfeita essa questão. Porque o nosso objetivo não é resolver só o problema da Maria. Nosso objetivo é resolver um problema que é social. O que é importante, então, para a gente conseguir ajudar, né? A mudança de comportamento de quem comete violência. O primeiro passo é a gente mudar a maneira como a gente pensa. Em vários momentos aqui desse curso, a gente já falou sobre questões relacionadas à igualdade entre homens e mulheres. Questões relacionadas à mudança na maneira como os relacionamentos funcionam na nossa sociedade, né? E aqui a gente vai tratar agora, assim, isso mesmo daquele ponto das armadilhas. Quando a gente mesmo que não pense bem daquele jeito, se pega, opa, tem algo em mim que pensa assim. Então, essa frase, por exemplo, a mulher sabe edifica a sua cara, né? É dificular. Muitas vezes, em determinados contextos, é usada de uma maneira equivocada, deturpada. Como se fosse responsabilidade exclusiva daquela mulher fazer aquela relação funcionar. Fazer aquela relação dar certo. E se não está funcionando, a culpa é dela. E com isso, muitas mulheres vão prolongar relações muito violentas, se culpando por isso. Talvez eu não pense assim, dessa forma, né? Mas, será que existe aí algo em mim que pensa que se aquela menina fosse uma namorada melhor, isso não ia acontecer? Poxa, se ela também cedesse nesse ponto, isso não iria acontecer? É muito importante a gente estar atento a isso. Porque, muitas vezes, a gente está jogando uma responsabilidade em cima dela que não é dela. E tirando dele uma responsabilidade que é dele. Isso é muito grave como sociedade. Porque isso, além de gerar mulheres que ficam se culpando por coisas que elas não podem resolver, também gera, muitas vezes, homens que não se responsabilizam pelos seus erros. E isso tem um impacto muito grande na sociedade. Talvez, talvez, eu não pense assim, dessa maneira tão barra pesada, né? Nossa, se ela está apanhando é porque é vagabunda. Alguma coisa ela fez. Mas, será que tem algo em mim que pensa, que parou para pensar assim, né? Nossa, se um homem tivesse feito isso que ela fez, eu estaria fazendo o mesmo julgamento? Por exemplo, uma traição. Ou, no caso de uma mulher que não cuida tão bem dos filhos como a gente acha que deveria ser. Se um homem tivesse feito isso, eu estaria julgando ele da mesma forma que eu estaria julgando ela? Eu estaria achando que ele merece ser agredido? Enfim, da mesma maneira que eu estou julgando ela? É importante a gente pensar sobre isso, né? Esse pensamento que, às vezes, vem automático. Nossa, mas por que ela não conversou com ele? Por que ela não levou ele para fazer um tratamento? Por que ela não, como se houvesse, como se estivesse nas mãos dela, mudar aquele homem, mudar aquela relação, mudar aquele comportamento dele, né? Talvez eu não pense assim. Mas é importante eu me perguntar se tem algo em mim que fica pensando que a culpa pelo que ele fez é dela. Que ela poderia, de alguma maneira, evitar que ele fique nervoso, evitar que ele se sinta de um jeito ou de outro. E, normalmente, esse evitar tem a ver com abrir mão dos direitos dela, né? Ainda um pouco, muito nesse sentido, né? Essa questão, mas o que ela fez para ele ter essa reação? Que muita gente, às vezes, fala isso, né? E cobra dessas mulheres. O que você fez para ele fazer isso também? É importante a gente pensar, talvez eu não fale esse tipo de coisa, mas tem alguma expectativa em mim de que ela tenha que conseguir controlar as reações dele, acalmar os ânimos dele, né? Existe algo em mim que está esperando por isso? Porque se tem, é machismo, né? Achar que ela vai resolver uma coisa que ele é que tem que resolver. Ou achar que ela tem que abrir mão dos direitos dela para se submeter a ele. Normalmente, é isso que está por trás desse tipo de pensamento, né? Outro tipo de fala que a gente, às vezes, vê, né? Ah, mas não foi isso que aconteceu, né? Porque ele disse, talvez a gente não caia nessa coisa de, ah, mas se ele disse é verdade, né? Mas é importante a gente perguntar se eu estou assumindo que alguma coisa é verdade só porque ele disse. Porque ao longo da nossa história, inclusive, houve alguns códigos, algumas legislações que abertamente davam peso, e peso de verdade, a fala de um homem, enquanto que a mulher não tinha esse mesmo status. Então, a gente tende, às vezes, a aceitar com muita facilidade a versão do que ele está dizendo, sem querer ouvir o que ela tem a dizer. Ou não levando em consideração o que ela tem a dizer, né? Por fim, aqui, essa última frase, né? Que é o homem é a cabeça do lar, que está aí no dito popular. Talvez eu não pense dessa maneira, né? De uma maneira, assim, parece tão estereotipada, tão machista. Mas, será que tem alguma coisa em mim que acha que é admissível ela abrir mão dos direitos dela, dos desejos dela, para conseguir refrear as explosões dele? Porque, se tem algo assim, o que a gente está falando é de essa ideia de dominação. É a gente estar legitimando essa ideia de dominação. Então, é muito importante a gente conseguir, para ajudar alguém que comete violência, a primeira coisa é mudar a maneira como a gente pensa. Senão, a gente vai cair nas mesmas armadilhas. Bom, mudar a maneira como eu penso, eu estou diante aqui desse meu amigo, dessa pessoa que eu conheço, que eu sei que comete violência, que agem de forma abusiva no seu relacionamento. Uma primeira coisa que é importante para conseguir ajudar, então, é separar a pessoa do erro que ela comete. Nenhum de nós gosta de ser tratado como um monstro terrível. E, até hoje, nesses anos todos atendendo homens que cometem violência, eu realmente nunca encontrei um que fosse só um monstro terrível. Ou quase nunca. Todos nós cometemos erros e devemos nos responsabilizar e reparar esses erros que nós cometemos. Mas a gente não pode ser tratado como se nada da gente fosse válido, né? Ninguém... Se a gente trata as pessoas como se elas são monstros horríveis, elas não vão simplesmente querer ouvir o que a gente tem para dizer. Outra coisa importante é ouvir, estar exposto a ouvir o lado do seu amigo, mas sem entrar naquela camaradagem, algumas pessoas chamam de broderagem, né? O que é isso, a camaradagem, a broderagem? É um movimento, assim, de leniência, ou seja, de passar pano. Hoje em dia tem essa expressão que eu acho ótimo. É, sobretudo, quando essa conversa está se desenrolando entre homens, né? De não... de aliviar a barra dele, de deixar as coisas mais tranquilas, de não deixar que o desconforto apareça, né? E enquanto a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo é ser leniente com a violência também. Então, é importante conseguir ouvi-lo, mas também tomar muito cuidado para não entrar nessa camaradagem, nesse espírito de estamos aqui para... E, em geral, essa camaradagem, ela existe entre os homens e contra as mulheres. Isso é um fenômeno que existe social mesmo, né? Um terceiro ponto é não dar trela para o machismo, né? Como a gente já citou anteriormente, trouxe todos aqueles exemplos. É muito comum que essa violência esteja baseada ali em alguma ideia machista, em alguma concepção misóginal machista, e a gente não deve dar trela para esse tipo de ideia. A gente tem que se posicionar contra isso. E, por fim, é muito importante deixar claro aquilo que eu estou percebendo e que eu reprovo esse tipo de atitude, né? É difícil, às vezes, encontrar esse equilíbrio, porque não é recomendável, por exemplo, uma postura de julgamento da outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu não posso agir como se eu não estivesse vendo aquele problema. É muito importante ser afirmativo e assertivo de que eu estou percebendo aquele comportamento e que eu reprovo aquilo. E aí, talvez, algumas pessoas estejam se perguntando Poxa, mas se eu tentar tudo isso e ele não me ouvir? Bom, nem tudo está ao nosso alcance, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma coisa que pode ajudar muito nesse ponto é tentar abordá-lo, às vezes, no momento em que ele esteja mais aberto a ouvir, né? Então, por exemplo, quando a namorada terminar com ele, que ele, às vezes, está ali mal, é um momento propício de dizer, olha, mas olha a maneira como você tratou ela, olha esse comportamento, isso que você fez, isso é um momento que, talvez, ele possa estar mais propício. Mas, nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo a gente vai conseguir resolver. Então, vamos lá.